MÚSICA A bola está dormindo a 19 minutos do primeiro tempo Uma arrancada fantástica no Chile para o setor direito no ataque A bola vem para a área na tabela envolvendo a Espanha E aí a bola de Vargas vai para dentro da rede pé direito Balanço Maracanã Sai o primeiro gol do estádio no Maracanã Colocando um enorme ponto de interrogação Da possibilidade da Fúria ser mandada embora da Copa Ainda na primeira fase do Mundial O Vargas mete para a rede E agora no placar meus amigos do Brasil Um para o Chile Nada para a Espanha Colarão Iker Cacilha Tira da rede e confere o placar Está lá no Maracanã Um para a Espanha Chile nada Aliás um para o Chile Espanha nada Andrade Bola toda trabalhada pelo lado direito do Chile Bola de pé em pé Último toque do Aragues Para Vargas Que categoria Tirou para lá, para cá Tirou do goleiro e tocou para o fundo do gol Aberto para cá no Maracanã Chile 1 Espanha nada Do Chile bater Quem bate Andrade Camisa 7 Alex Alex Jones bateu direto Cacilha se defendeu Bola sobra e olha o gol Gol Aos 43 minutos Gol Chile O Rebois manda a bola para dentro da rede Vixe, agora complica absolutamente a vida na seleção da Chile Tira da rede e o Cacilhas confere o placar Futebol sem gol não é futebol, é Andrade Olha se o Cacilhas comprar um circo, o anão cresce Que azar Alex sobrou a volta Cacilhas rebateu mal Nos pés de quem? Arangues Dominou e bateu Aumenta o Chile 2 Espanha nada O que é 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 que é